O número 38 é Astúcia Lake. Aras São Mateus criou e apresenta potranca do dia 2 de outubro, filha de Granite Lake em Sign2Fly, uma receita de grandes craques. Da chilina 2Fly, uma top triple A e a mãe de 4 vitórias, já produziu vários bons ganhadores. Leilão Velocidade Quarto de Milha do Aras São Mateus. 46 anos de criação. E em 2020, o leilão será virtual, dia 1º de agosto, às 16h. Transmissão pelo site da MBA Leilões e pelo Lance Rural.